Salve, salve, trompinha! Welcome to my channel, my name is Lusenberg Santana, bem-vindo à Kelly Speak da Melhor Forma, tá ligado? Vou até botar um anel aqui, pá pá, vou dizer que tem um drip, né? Kelly Speak, mano, não faço mais nada, tá rolando um pique lá no meu Instagram, sexta-feira agora vai rolar o sorteio, 250 conto Hashtag lá, Kelly Speak, e já tá participando do sorteio, me segue também, né, pô, Kelly Speak da Melhor Forma Ó, a gente vai trazer hoje aqui o Jonga, mano, que eu não sou de escutar muito o Jonga, tá ligado? Mas, tipo, eu sei que o Jonga é muito forte aí no nosso mundo aí do rap e do trap, né, mano? Pra quem curte rap e trap e você não conhecer o Jonga, você é, tipo, você não é um verdadeiro amante do rap e do trap, tá ligado? Não muito do trap, mas do rap, né? Mas vamos lá, vamos reagir aqui, essa música, o nome é Easy Money Dinheiro Fácil, tá ligado? É o significado, e dá a nossa opinião aí, beleza? Não que nossa opinião sirva pra alguma coisa, mas vamos lá, ó No 3, no 2, no 1 Coyote na produção E assim, beleza? É isso, cara Não que sua opinião E aí E aí E aí Não E aí E aí Você tenta subir Sabe quem puxa o borde O Paulinho Que rapa roubada Ela joga pra mim Eu só te amo de anoite Agora pus um carvão no bolso Geraldo expulgado no passo Pensando no próximo post Vocês vai dar de cara no post Então ouve os conselhos do moço Só quem caiu sabe se levantar Eu tive no fundo do poço Madruga bebendo um roscove No prato só arroz com ovo No rádio dos criolos cana De novo deram o ré de novo Vai na 244 pra pôr na régua Sempre fui um cara vaidoso Meu é que até morar com Deus Mais talento eu tenho mais que todos Fugindo das câmeras e flash Preta que nem eu é minha faixa Portando rolé Dozinha Dozentos de dano Só capa Uma garagem no pescoço Na garagem um bebê E eu nem passei do bebê Nossa Deu agenzinha Trouxe dança também Fala Hoje quer se vestir e falar que nem eu Pode cravejar o cordão inteiro Porque aqui os diamantes é nóis Minha riqueza é metade, meu bolso E a outra metade é minha mente, minha voz Já mudei a cabeça dos mano Agora vou fazer chover dinheiro Tô montando um império inquebrável De esladrão, sete e um maloqueiro Só saúde a gelada no copo E aquele abraço verdadeiro É tudo que eu quero pra essa noite Minha família, os amigos primeiro E o parceiro fala não, mó gata Ela quer meu corpo nu, mó fata Que nós dois juntos é só força Um puxo naquele que dilata Pupila escura dela, Samu Samacei na câmera, desmassa Senta no tipins, low motion Gosta de acelerar, minha máquina Vai caralho, nas ruas de fuga Ela suga, não gosta de suga Doce tipo açúcar, bebe rum Nos dias de folga me cansa E eu só curto o momento, não engana O melhor das outras é seu ruim Nós dois viajamos no mundo Sucesso não é nada, ele passa e fui Foda, 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 foda Mac, hoje é Mac Live Entenderam, tá ligado Tipo, fez altas trocadilhas ali Altas brincadeiras Com a letra, tá ligado Mas tipo, o Jonga tem a característica dele Tá ligado, de tipo, vir de baixo E trazer essa Essa parada, tá ligado Periférica Essa vivência dele periférica E mostrar o sucesso dele também, tá ligado Nesse clipe você Deu pra ver isso Sucesso dele Falando em estar com os manos dele Pá, tá ligado Diamante A ostentação também, né Lógico, pá E trouxe dança também, tá ligado Pro clipe Ele mesmo Não outras pessoas Ele tava participando da dança Que numa época viral Que a gente tá hoje Tiktok Essas paradas, tá ligado É sempre bom acrescentar Algo a mais ao clipe O clipe foi muito foda, tá ligado Ele ali na garupa da moto O cara empinando, pá Deu umas punchlines muito foda, mano Curto o Jonga, tá ligado Mas como eu falei Não é um cara que eu Tipo, acompanho muito Porque ele é mais voltado Pro rap e rap, né mano Gosto muito do rap Mas, pô O meu gosto principal De um tempo pra cá, mano É trap, tá ligado E trap pesadão E o Jonga Ele é mais, tipo De boa, tá ligado Ele é uma representação muito grande Já participou aí Em programas, tá ligado Em nome do rap O rap nacional, tá ligado Do Brasil Ele é um cara pica, tá ligado E máximo respeito Aí a tropa do Jonga E mano Não esquece Tá rolando o pix lá no meu insta Deixa lá a hashtag Que ele speak Se você é novo no canal Deixa o like, tá ligado E tamo junto Na melhor forma É nóis É nóis É nóis